Já está em fase de julgamento, nas mãos do juiz José Vitor Teixeira de Freitas, da primeira vara da Fazenda Pública de Santos, a ação popular impetrada pelo comerciante Marcelo Medrado, que visa suspender o programa Calçada para Todos da Prefeitura, que pretende padronizar os passeios públicos da cidade. Segundo o autor, o maior questionamento da ação é que a administração estaria realizando o projeto, gastando verbas e promovendo obras sem amparo legal. A Prefeitura contesta as delegações do comerciante. Veja a reportagem completa no Diário do Litoral.